Salve rapaziada, seja bem-vindo aqui a mais um videozinho no meu canal aqui de Call of Duty. Estou aqui hoje para mostrar nossas habilidades de noob aqui no Call of Duty. Porque vocês sabem que eu sou pro-pray, né? Só que eu sou pro-pray ao contrário. É, nós é pro-prayer, falei. É, poxa. Eu dei a volta, a gente tava tirando na escada. Aí tinha um cara embaixo da nossa escada. Aí ninguém sabia. Eu dei a volta, o cara tava lá esperando a gente descer. Pegou ele por trás. Não, eu dei uma peixeirada, meu filho. Que é o Zé da Onça, que ele nunca nem viu. Tá sacanagem, vou botando pra caramba. E o outro cara que veio, tentou me dar um suco. Suco? É, tentou me dar um suco, ele. Muito corajoso. Vamos lá. Agora eu vou ensinar vocês como uma pessoa que acabou de jogar Minecraft ganha no Call of Duty. Primeiro vocês tem que achar uma picareta no Call of Duty, senão não dá certo. Eu nem tô no jogo. Não, vai entrar ainda, mano. Não, não, pra mim também não entrou, não. Vai entrar agora. Vai entrar agora. Entrou por agora? Entrou, né? Mamãe, eu tô voltando pra casa. Não quero morar com a senhora. Não, 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 não. É que eu não sei falar, eu não sei falar inglês, eu ainda não sou bilíngue. Oi, bro. Hello, hello people. What? Your name? Já, já ouviu esse meme? Name. What? What? Name? Mate, pra fazer isso mais rápido. Marca aí, gente, ó. Cês não devem estar entendendo o que eu falo, mas é que eu sou a própria, tá? Que é o melhor do mundo. O melhor do mundo. Opa. Vamos lá. Eles mobilizaram o Vant R. Vant inimigo ativo. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Ah, não, velho. Só porque eu tava com a sniper, mano. Ai, caralho. Tomei no bumbum. Tá tudo certo aqui, gente. Tudo sobre controle. Tô vivendo. Opa. Rapaz, quase que eu te mato, hein. Sendo que arma eu quero. Comorou demais. Vant inimigo na área. Tem gente aqui, tá? Inimigo descendo na área. Juro no céu. Inimigo. Que força? Que ninguém que tá acontecendo? Inimigo na frente. Acompanhante, volta na luta. Boa trabalho. Seu serviço, vem aqui. Acompanhante, volta na luta. Chegando! Ah, mata não. Mata não. Amizade. Aí, tá subindo, ó. Mata, mata, cara. Puta que pariu. Você é noob, hein, Night Street. Você é ruim pra caralho, meu irmão. Sai pra lá. Noob demais, mano. Você é louco, meu irmão. Não, eu quero jogar com você, mais não. Quita. O que vale é que tá, mano? Quer que é? Aí, o cara aqui, mano. O cara aqui, mano. Ele não quer matar, não. Amizade. Aí, matou ele ainda. Ai, meu Deus. Demorou demais pra matar. Eu já tinha matado. Bom, gente. Vamos sair daqui. Eles vão matar nós. Ah, não, véi. Inimigo descendo, não. Me matou o cara, cara. Ele tem, Diablo. Diablo. Morreu, Ítalo. Nossa, não der. Não sobe. Meu companheiro tá de volta. Morreu. Bom trabalho. Os dois ali, ó. Os três. Os três. Os três. Tudo ali. Tudo ali. Agora vocês correm, mano. Que eu quero morrer, não. Pelo amor de Deus. Eu não quero perder, não. Eu quero. Opa, amor. Calma, se ele. Ó, cê, mano. Pega a mim, mano. Monst sophisticated. Pega ela aí, mano. Estou morrendo. Estou grave em cima. Estou aboardactor. Pega a mim. Pega a mim. Ele tá xingando eu, né? Tá xingando eu? Tá xingando eu? Ele está aqui, mano. Ele está xingando eu, xingando. Ele está xingando pro caralho, calma aí. Você está ouvindo ele? F***ing marigão. Narigão, eu sei que tem narigão. Malu. Ô Superjoga, ele está xingando eu, né? Você não fala inglês, você estúpido, f***ing literário, idiota. Você está ouvindo ele? Você está ouvindo ele? Você está ouvindo ele? Ele só está xingando mesmo. Fala para ele que eu falei que ele que tem narigão. Para falar, fala assim, olha. Ele está falando para você chupar ele. Sério? Você fala para ele respeitar que eu sou o presidente dos Estados Unidos. Fala aí para ele. Fala aí. Eu vou falar os caralhos. Fala aí, cara. Não, mano. Fala aí. Você é meu tradutor. Fala ao Italo aí. Ele falou que se ficar de bosto, ele vai atrás de você. Fala assim. Fala que eu sou hacker. Fala aí. Fala aí, cara. Confia. Fala aí, cara. Ele recuperou sua plaqueta. Sai. Porra. Ajuda aí, cara. Vai deixar o cara me humilhar? Não. Deixa os caras falar, mano. Não, mano. Eu quero humilhar ele também. Fala aí. Fala para ele. F***. Qual que é o nome dele? F*** tu. F*** bro. Olha aqui. Vou outro ca nhé, cara. F***. F*** pra você também, paiiaço. Não deve respeitar para você ver. Você está achando o quê? A%&&&&QC que você mora nos Estados Unidos. F***. F*** pra você também. Seu colega está remobilizando. Muito bem. Você tá perdendo o terreno 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 Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Atenção, tem companheiros fora da zona segura Companheiros fora aí Olha a arma que eu peguei Olha a arma que eu peguei Olha o laser dela O laser dela fica brilhando no chão Tá ligado? Aí sai tipo Vem atrás de mim que eu te protejo Super Chaco, eu tô aqui pra te proteger Amarei Cadê? Tem um cara aqui na direita, tem um cara aí Tem um cara aí O cara chegou atrás de nós aqui Onde? Aqui ó Aqui ó Aqui ó Tem uma costinha aqui ó Costinha Costinha Vai levantar aí Só tinha aí o vivo? Ah tá Só Só Ah Esse cara é muito bom Falecendo, falecendo Tem Pamela não Bora trocar Porque esses americanos aí não gostou da minha cara Quero mandar você chupar Ele falou assim Me chupa sua puta Sério? Ele falou isso? Nossa, mas por que você não tiga ele por mim cara? Deixa esse cara falar isso de mim não Na hora que ele falou Todo dia vocês vêm aqui no canal de noite que vai ter videozinho de Calfedute no canal Pegou a visão? Dê seu like Se inscreve no canal Compartilha pra aquele amigo seu que curte Um 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 Cude Um Calfedutezinho Fechou? Deixe seu like É nóis Valeu, falou e fui!